Inhala baratos 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 Por a que digo que, vim de alabar a Deus Se tindo a minha vida, um dia muito especial Cambiou meu coração, um novo coração E esta é a razão, por a que digo que, vim de alabar a Deus Vim de alabar a Deus Vim de alabar a Deus Vim de alabar a Deus